Nossa, Luiz, caramba, mano, foi muito fácil matar eles, mano, eu matava com duas espadadas, mano Eu tava usando 5% contra o Hadith, e eu consegui matar ele com 5%, usando 5% É, mano, não, eles eram muito fracos, eu sabia, eu sabia que a gente ia conseguir, né, mano Aham, imagina se nós derrotamos já eles, imagina o Cedric, o Alex, nossa, vai ser muito fácil É, mano, que nem a gente disse, o Kamisamata é meio errado também, né, ele disse que a gente ainda ia estar meio fraco contra eles Mas, mano, a gente já tá com muito forte Começou a matar o Hulk É, né, já tá muito forte Mas será que o Goku perdeu pra eles? Vamos lá pro castelo lá Oxê, o que que é isso aqui? Oi, Nicholas, olha o que eu achei Mano, vamos levar pro mestre, eu acho que ele deve saber o que é isso, é muito bonito, deve ser raro Aham E olha, outro atrás do mato E outra, boa, boa, peguei Ah, peguei, peguei, peguei Bom, agora vamos pro castelo E olha, parece que os guardas saíram, eu acho que o Que eram guardas do Vedita, do, quer dizer, do Vedita, olha as ideias Era a guarda do Vindapa, ou do Hadith, sei lá, né, mas vamos entrar Sei lá, mano, eles devem ter ficado com medo Eles viram nas pintas É, mano, eles viram nas vatanas, né Nossa, ele não quer funcionar aqui, eu acho que era pra abrir a ponte Ah, é, abriu Abriu Vamos É... É óbvio que não, mas vocês querem matar eles É claro que queremos, eles são vilãos e eles merecem correr Bom, digamos que para vocês matarem eles, terão que passar por cima de nós Isso é fácil Ah, Nicolás, fala lá pro... Tantos bosta, tantos bosta Aê... Ô, Nicolás, Nicolás, eu cuido deles Fala lá pro... vai lá no Camisama, fala que eles... não tá aqui Que o Alex nem o Cedric tá aqui Tá bom, então, tá bom Vou lá, fala, Luiz Falou Vocês dois Não podem Escopar Ai, ai, nossa, eu pousei porque eu tô sentindo um Ki Um Ki meio maligno daqueles malditos, né Ô, pode aparecer Ah, olá Você quis vir para morrer logo, né Morrer? Você tá louco Aquele seu amigo lá, ele já deve ter morrido Faz tempo O Luiz, eu já sei que ele deu conta daquele bichão Porém, eu não tenho tanta piedade quanto ele Eu vou fazer você sofrer até a morte É, você tá louco se você vai fazer isso Então, vamos ver como vai ser a nossa luta Cadê? Venha Venha e lute Você é bem fraco Não se culpare a mim Bom, desça aqui Eu tô meio que com preguiça de ir atrás de você É, né Então, vamos Toma esses focos Essa espadada Essa espada Vai te perder o tempo Que você vai começar Se gráis, se parar Tem uma hemorragia infernal Você tá louco? Você penteou seu cabelo? Digamos que Eu dei uma cortada Porque você é meio lento Nossa Foi por causa do vento Não foi? Eu tô ficando Eu tô ficando bem Eu tô ficando bem Eu tô ficando bem Nossa Não tá fazendo muita diferença na minha vida Bom, agora, toma São muito rápido Essas coisas que meu mestre me ensinou Toma Toma Desgraçado Toma Otário É morrer hoje Nossa Se você é ruim Não tem nenhum poder Se eu fizesse agora Eu acho que eu sei do que você tá falando Mas eu vou te matar primeiro Você tá falando do Ozaru, não é? Ozaru? Eu sou mágica Vem acabar com você Se transforma aí, eu quero ver Acho que eu sou mágica Poder Não tem nenhum poder A minha vida não é que eu sinto em nada mais do que eu sinto. Ela está amanhecendo, se eu não tenho nada, ela não está. Agora eu vou te mostrar! É aqui no caso do meu mestre! Não me deixe outra escolha! O que? O que é isso? O que é isso? O que você virou? Bom, mas você não é o único! Mas olhe! O que é isso agora? O que é isso agora? O que é isso? O que é isso? É o mesmo, mas você não vai estudar isso não vai estudar mais na sua vida! Você percebe uma lenda e isso é impossível! Agora, se prepare, pois você nunca mais vai ouvir a voz de ninguém. Ei, eu não entendo, não se prepare. Cara, eu estou com Deus, eu estou com Deus. Ai, Deus! Você não faz tudo, meu povo! Hã? Aquele! Ah, parece que eu sou mais rápido do que isso. Come, come! Ah, agora você não tem mais escapatória. Só come, né? Bom, não sabe o que pode sem comer. Existe? Existe? Toma! Toma! Agora, olha o meu toque! Venha! Tá ficando fraco! Bom, viajante! Minha carne toca bem! Olha isso! Minha carne toca! Tome, tome, tome! Tome, tome, tome! 간o, g 익so! Não tenho medo de me cuidar! Vou cuidar de uma vez. De uma vez. öt Anders! Muito bem com você de brincar, você vai morrer. Bom, digamos que você já se transformou nesse macacão, né? Me acerte, vai. Agora sim, estou usando 100%. Agora, sinta o meu poder e morra! 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 Não adianta, adeus, sinta, como é morrer, venha, deixa eu tirar sua dor de uma vez. Ele é meio forte, mas será que o Luiz está bem mesmo? Ah, bom, eu vou me descansar aqui, como eu conheço ele, ele vai vir atrás de mim e ele vai me achar. Nossa, Luiz, estamos chegando no Kami Samar, nós estamos meio feridos, né, já colocou sua roupa? Coloquei, mano, troquei ela. Olha, Anny Rosa, achei outra! Outra, boa, boa, mano, não sei o que é isso, mas deve ser bom. Olha, Luiz, a nossa máquina, mano, nossa. O fogo até já apagou, acho que dá uma saudade de casa. É, mano, da família, né? Uhum. Ah, mas eu vou lá em cima. É, vamos. Vamos falar com o rato lá, mano. Você não ficou? Tão saudade do rato, faz uns seis meses que eu também não vejo o rato, mano. Quero ver ele. Mano, é, você não ficava me zoando quando eu escalava isso daqui? Agora eu sei voar. Eu também. E aí, rato? Beleza, mano? Quanto tempo, dá um abraço aqui. Ainda assim? E aí? Você não tá me zoando. E aí, mano? Quanto tempo, rato, gato, sei lá. Bicho esquisito. É. Eu tô ouvindo isso. Ah, não. Mas nós precisamos de semente dos deuses. É, por favor, senhor ratinho, me dá um pouco a semente dos deuses. Eu tô feliz. Senhor ratinho é vírgula. Meu nome é mestre Carinho. Tá bom, mestre Carinho, seu fofinho, me dá um pouco de uma semente dos deuses aí, por favor. Tá bom, toma. Obrigado. Vai me dar uma, mestre Carinho, por favor. Ah, eu preciso agora. Vamos comer, Luiz? Valeu, valeu. É, vamos. Eu tô... Ai, perdão. Ainda tem... Ainda sobrou um restinho, mas esse restinho... É. Eu vou guardar. Isso. Agora... Tchau, mestre Carinho. Depois nós... Tchau, mestre. Foi legal. Tchau. 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 a gente chegou lá na Fortaleza que você disse né e bem o a gente não tinha nenhum a gente quando a gente chegou lá a gente encontrou o Raditz e o Napa antes mesmo de a gente entrar na Fortaleza o Raditz e o Napa sim mas vocês estão bastante fortes e nós estamos tão fortes mas tão fortes que tipo a gente precisou bater muito pouco neles nem que sofremos é mas porém depois é quando a gente entrou no castelo a gente foi a gente viu duas pessoas e nós pensamos que era o Alex e o Sadraque né aí ele disse que que o nome dele era era como que era Snake Snake mano e ele era forte ele era muito forte é eu lutei contra o Snake e o Nicholas lutou contra o amigo dele parece né a gente não sabia muito o nome dele é mas que eu me chamar é você conhece tal de Snake assim Snake Snake é um dos soldados mais fortes do Alex e do Sadraque ele é um dos mais fortes junto com o seu companheiro só que eu não lembro o nome dele então é que nós levamos um pau deles porém nós conseguimos vencer deles a gente virou Super Saiyajin e eles viraram um bicho muito estranho sei lá uma espécie de um macacão um macaco gigante é eu queria falar com vocês tá vendo essa calda sim sim nós nascemos com ela é normal essa calda se estiver em noite de lua cheia e vocês orarem pra cima bom vocês viraram aquilo ahn nossa a gente pode virar aquela aberração é muito esquisito eles eu acho que eu não vou querer virar aquilo eu não não é nem eu ah mas para isso é é então que tem que cortar a calda que você não vai doer não não e a calda é meio que um ponto fraco também ai então tá bom vamos cortar ai cortei ai cortei é só puxar ai eu tô com medo eu tô com medo com medo porque a camisa lá você tem certeza que não dói não vai não tá 3 2 1 e ai ai só senti uma pontinha é não dói muito também né para quem leva uma porrada o dia inteiro não dói muito não E outra coisa, é muito importante, a gente quase ir esquecendo Essa esfera que a gente achou que louca É tipo uma pedra Isso aí, isso daí É as esferas do dragão Mas o que é esfera do dragão? Você tem que explicar, né? É, a gente não sabe Elas Se você reunir sete delas, elas realizam qualquer desejo, qualquer Sério? A gente só pode pedir que a máquina se transforme de novo? Sim, sim, vocês podem pedir Ah, Kamisama, mas já que você treinou nós e tudo mais Se nós encontrarmos as sete, nós ainda vamos ajudar vocês, tá bom? Sim, você foi muito bom com a gente Você é o rato ali de baixo Eu gostei, eu sempre gostei muito de vocês E a gente vai ajudar vocês a vencer esse mal sobre a cidade Ah, está bem, muito obrigado aos dois Vocês são verdadeiros heróis Obrigado, Kamisama Mas eu tô meio cansado, né? Da luta que nós tivemos É, a gente mesmo pegando a semana que deixa a gente bem, bem forte, deixa a gente com energia A gente tá meio cansado, porque querendo ou não, a gente batalhou duas vezes Ah, entendi, entendi E a segunda batalha foi bem dolorosa e difícil Entendi Então, obrigado, Kamisama, por tudo e vou lá com o Luiz dormir lá Tá bom, então vai descansar Aquele dormiu que eu já deve estar dormindo Sim, tchau Boa noite mais ou menos, né Luiz? Porque eu acho que tá de dia É, eu tô cansadinha, mano Obrigada.